Fio de malha extra premium 25mm da Fischer, agulha número 7, faço 15 correntinhas, deixando um pedaço de frio aqui no início sobrando. Volto na segunda correntinha da agulha pra baixo, fazendo pontos baixos e vou repetir até o final assim. Fiz até o final os meus pontos baixos, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui na primeira correntinha e já faço os pontos baixos e vou repetir a mesma coisa até o final, a mesma carreira, somente pontos baixos. E eu vou fazer isso por mais duas carreiras, essa e a próxima, totalizando três carreiras de pontos baixos. Finalizei aqui três carreirinhas de pontos baixos, agora eu viro o meu trabalho e eu vou unir essas duas pontas assim, a de baixo com a de cima, desse jeito. Fazendo apenas pontos baixos pra cada pontinho desse de base. Eu vou trazer a minha alcinha da correntinha pra esse lado e vou trabalhar pontos baixos aqui pegando nas alcinhas dos pontos de cada pontinho desse, assim. Posso pegar nas duas alcinhas dos pontos. Vai ficando assim. Faço até o último, que é esse aqui. E agora eu puxo, corto esse fio também um pouquinho maior pra fazer a costura na bolsa. Cortei o meu fio, puxei e já coloquei na agulha de tapeceiro. E agora eu vou centralizar na mochila. Já coloquei os marcadores. Agora eu só venho com a minha alcinha e vou costurar aqui. Esse lado aqui eu já fiz a costurinha, vou te mostrar como eu faço agora desse lado. Já posso tirar o marcador. O que eu preciso fazer aqui é uma costura bem firme, porque essa alcinha, ela serve como alça de mão, né, na mochila. Então, se você precisa segurar, tem que tá bem firme aqui. E eu pego e costuro dos dois lados, tanto desse quanto desse e vou entrando na bolsa, vou costurando por aqui e deixando bem, bem firme mesmo, assim. Trouxe aqui pelo lado de dentro, agora volto. Vou pegando aqui bem no meinho dos meus pontos. Assim. Assim vai ficando bem fechadinho. Venho aqui pra esse lado da frente... Termino trazendo o fio aqui pra dentro e fazendo o acabamento. esse acabamento aqui, escondendo esse fio e colocando uma colinha no final. O que eu quero te mostrar é que é necessário que ela fique bem firme, porque a gente pode carregar peso aqui na mochila. Então, precisamos deixar essa alça bem segura mesmo. Eu pego uma colinha... Colinha instantânea... Coloco aqui embaixo do fio que eu vou cortar. Coloco aqui embaixo do fio que eu vou cortar. Coloco aqui embaixo do fio que eu vou cortar. Agora sim, posso cortar esse fio. Está prontinha a alça da mochila. Coloco aqui embaixo do fio que eu vou cortar. Já me conta o que você achou. Coloco aqui embaixo do fio que eu vou cortar